Oi, tudo bem? Me perguntaram como é que eu tirava isso aqui e saia todos os diamantes juntos. Vamos fazer o teste juntas? Então, coloquei aqui na reguinha quadrada e agora apertei lá. Hoje eu não passei rolinho porque meu rolinho está em casa. Vamos fazer o teste aqui então. Como é que essa nossa reguinha vai se sair nessa tela que tem os diamantes bem apertadinhos, que é a tela que eu fiz no outro vídeo lá do comparativo de fornecedores de diamantes quadrados. Até agora ela está saindo razoavelmente bem. Dá trabalho para tirar? Dá trabalho para tirar. Mas na minha opinião o resultado super compensa. Ah, Silmar é muito trabalhoso para mim. Então, assim, cada uma sabe como gosta de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar com as réguas. Para mim elas são um auxiliar tremendo. Gosto muito mesmo. Então aqui, ó. Três pedrinhas de tudo isso aqui saíram até agora. Tiro devagarzinho. É que o adesivo dessa tela, ele é muito bom. Ó. De tudo isso aqui, ficaram só três aqui. Olha que bacana que fica. Depois a gente só volta preenchendo. E é bem melhor até da gente enxergar para fazer a colocação dos dreus, dos diamantes. Então, esse aqui é o resultado da retirada da minha régua quadrada, conforme tinham me pedido. Beijo. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?